Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecnologia e Cia E para quem não me conhece, meu nome é Breno E bom galera, no vídeo de hoje, simples e rápido Esse vai ser o vídeo mais rápido que eu já fiz aqui no canal Eu vou falar pessoal, desse produto aqui ó, desse carinha aqui ó Vamos ver se a câmera foca, focou Para quem não sabe tá pessoal, esse produto aqui, ele é um limpador de tela Ele serve para limpar qualquer tela, seja do seu celular, do seu computador, do seu notebook e até da sua TV E por isso galera, eu quis trazer aqui para vocês, porque eu vou testar ele aqui no meu celular, no meu smartphone tá Vou testar no meu monitor, vou testar no notebook da minha esposa E vou testar na televisão, vou para ver se realmente ele vai limpar de uma forma simples e rápida Porque é só você bater e passar que ele já vai limpar Então é isso, se você quer saber, se você quer ver os testes né, na verdade Se você quer saber, claro que você quer saber Mas se você quiser ver os testes, vem comigo até o final e bora lá Porque eu te garanto que esse produto vai te ajudar e muito no seu dia a dia Vamos lá Bom galera, o primeiro teste vai ser aqui no meu smartphone Para vocês verem o tanto de marca que ele tem, marca de dedo E isso acaba incomodando, chegando aqui incomoda isso daqui Produtos daqui, vou abrir ele para vocês Ele é assim ó, dessa forma aqui pessoal ó Dá para você tirar, trocar aqui ó, colocar mais fluido Então é isso, ele funciona da seguinte forma Vou mostrar aqui para vocês agora E é o seguinte pessoal, lembrando que o link de compra vai estar aqui na descrição caso você queira Beleza, está aqui o celular, você aplica, pode aplicar sim E aí você só passa, beleza? Você passa com ele mesmo ó, passou, passou, passou E olha, olha como é que ficou Olha a diferença pessoal Mano, é muito bom Olha isso, parece até um espelho galera Deixa eu dar um tchauzinho aqui para vocês Uhul, tchau tchau Então galera ó, muito bom Teste no smartphone, está realizado e 100% aprovado galera Agora a gente vai para a tela do meu monitor É isso, meu monitor Está aqui na frente Então é isso, bora lá Bom galera, tive que trocar de câmera aqui Estou com o meu smartphone E para vocês verem galera Olha como é que está sujo Olha como é que está cheio de marca isso daqui E é o seguinte, vai funcionar E ele funciona da seguinte forma É a mesma coisa, você pode bater Espirra um pouquinho mais de longe, tá? Segura aqui e passa Bom, para vocês verem a diferença galera Olha isso Olha a diferença galera E só passar, não precisa colocar força nem nada Estou passando aqui devagar, tá? Para vocês verem Tem que passar com bastante firmeza Mas olha a diferença Do que está sujo para o que eu acabei de passar Galera, funciona muito bem É muito bom Olha isso Vou passar aqui de novo Aqui é que não tem muito fluido Viu? Aqui tinha, aqui não tinha Viu como é que ficou? Então é isso galera O teste no monitor está 100% aprovado Bom galera, voltei aqui para a câmera Estou aqui com o notebook da minha esposa E olha só como é que está a tela pessoal Tem muita, mas muita marca de dedo Parece até que é touch isso aqui Mas não galera, tá? Vou passar aqui para vocês E é a mesma coisa, beleza? Passou aqui, bateu Bateu E olha Deixa aqui para vocês verem A diferença galera Vou passar aqui Olha isso Olha a diferença Cara, esse daqui é uma mão na roda galera É uma mão na roda Porque você passa uma vez E já era Você não precisa ficar passando de novo E olha É que não dá para colocar um pouquinho de apoio Mas olha, limpa muito bem Entendeu? Aplicou Aplicou Passou Aplicou Passou Aplicou Passou Muito simples e rápido Tá galera? Vou terminar aqui de limpar agora Que já estou meio que caminhandado Vou limpar aqui E pronto Agora vou fazer o teste lá na minha televisão Beleza? Então é isso, bora lá Bom galera É o seguinte Eu estou aqui com a minha TV E a gente vai fazer o teste nela Olha como é que ela está cheia de marca de dedo também galera Aqui em cima aqui principalmente Tem muita marca de dedo E basicamente é a mesma coisa É só aplicar assim ó Aplicar pode espirrar sem medo E passar Então eu sou bem Não sou esquerdo Mas vai para a esquerda mesmo Aí ó Prontinho Tá limpa E sem nenhum esforço Com ele mesmo você já consegue aplicar e passar Bom galera Vocês viram os testes aí E eu gostaria de saber a sua opinião O que você achou desse produto Deixa aqui nos comentários E também se caso você queira comprar Não esqueça que o link de compra vai estar aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Beleza? E é o seguinte galera Eu estou testando muito produto aqui no canal Então se você tem algum produto em mente Deixa aqui nos comentários Porque quem sabe o próximo vídeo pode ser Sobre o seu produto Que você está indeciso em comprar Mas não tenho certeza se é bom ou se é ruim Se presta ou se não presta Então é isso Deixa aqui nos comentários Sua opinião Sua dúvida Comenta aí Comenta bastante Eu vou ficando por aqui pessoal Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem todos com Deus É isso Falou Tchau, tchau Uuuu Tchau 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 Tchau